E vive la France, e vive la France, e vive la France, la difference, la France, la difference, Liberté, Égalité, Fraternité, Soutien, Soutien, Monamud, Javan, Brukutu, Sivouple, Sivouple, Croissant, Flechekler, Diazepam, não, 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 Diazepam, não, não, Dias e pã não, não, não. Dias e pã não, não. Dias e pã não, não, não. Dias e pã não, não. S'il vous plait, monciê. S'il vous plait, monciê. Oui, 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 madame! A, D, A, D, D, Quai! Fré, re, jaque, fré, re, jaque Dormez-vous, dormez-vous Sonez les matines, sonnez les matines Din, din, don, din, din, don Fré, re, jaque, fré, re, jaque Dormez-vous, dormez-les matines Sonez les matines, din, 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 don Fré, re, jaque, fré, re, jaque Dormez-vous, dormez-vous Sonez les matines, din, 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 don Din, din, don, din, din, don Fré, re, jaque, fré, re, jaque Dormez-vous, dormez-vous Sonez les matines, sonnez les matines Din, din, don, din, din, don Fré, re, jaque, fré, re, jaque Dormez-vous, dormez-vous Sonez les matines, sonnez les matines Din, din, don, din, din, don Que chique, nós tá aprendendo até altas línguas!